Essas imagens são chocantes. Depois que a polícia recebeu esse vídeo de dois cães sendo espancados pela dona, uma equipe da polícia civil foi até a casa, no recanto das emas, e prendeu a mulher que agrediu os animais, que estavam numa situação precária. No local foram encontrados três animais, sendo duas cadelas de raça não especificada e um pitbull. As duas cadelas estavam presas em uma caixa de ferro, sem água, sem comida, e uma delas apresentava um ferimento próximo ao olho, e o local era totalmente em saúde. A agressora vai ser liberada depois da audiência de custódia, que deve ocorrer ainda nesta segunda-feira. Os cães foram atendidos numa clínica veterinária e vão ficar, por enquanto, numa ONG. Essa foi a primeira prisão em flagrante de maus-tratos contra animais, já enquadrada na nova legislação que entrou em vigor na semana passada. Antes, o agressor assinava um termo circunstanciado e em menos de 30 minutos já ia embora da delegacia. Agora, a lei está mais rígida. Ela prevê multa e estabelece pena de dois a cinco anos de reclusão para quem praticar atos de abuso, maus-tratos e violência contra animais, como cães e gatos. A gente já mostrou diversas reportagens sobre pessoas que maltratam animais, situações de agressão, abandono, falta de limpeza e alimentação. Agora, com essa nova norma, a ideia é inibir esse tipo de comportamento. Eu peço sempre para que os vizinhos fiquem de olho em qualquer situação fora da normalidade, que tentem filmar, fotografar e, principalmente, testemunhar, para que, assim, nós possamos combater e punir as pessoas que fazem isso. Se você quer um bichinho, você pega ele de doação, como você está doando, seja uma pessoa bacana com eles, seja uma pessoa boa e amável, uma pessoa que quer realmente criar um bichinho de todo o coração. Essa aqui é a pandinha e foi resgatada há poucos dias. Ela foi encontrada na casa de uma acumuladora. A pandinha estava com outros dez cães, 14 gatos, algumas galinhas, alguns peixes, piriquitos australianos e calopsitas. Tudo isso numa situação bastante precária, numa casa que estava bastante mal cuidada, eles todos comiam apenas arroz. Todos os animais foram para a adoção e, por enquanto, a cachorrinha está no lar temporário. A Laura adotou duas gatas, a Tite, que estava num abrigo, e a Mandala, que foi encontrada dentro de um saco plástico. Agora que as pessoas que cometerem esses crimes não vão mais ser impunes, com certeza essa realidade vai mudar e os casos vão abaixar. A Laura adotou duas gatas, a Tite, que foi encontrada dentro de um bichinho de todo o 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 bichinho de todo.